O programa começando, já libera o telefone pra vocês, 25786000 e Teles com dois L, já vai liberar todas as redes sociais. É contigo, Teles. Boa tarde, Brasil. Nossa Tarde é Show está no ar e você já participa com a gente. Manda sua mensagem, participa porque hoje o programa está delicioso. Olha pra aqui, quanta pizza maravilhosa. E lembrando que você pode também ser um chefe por um dia. A Tarde é Show, arroba rbtv.com.br. Você pode fazer um prato delicioso aqui. Lembrando que você participa com a gente pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso Instagram, Nani Venâncio. Certo, Teles com dois L. Pois é, vamos lá. O Instagram está aí, ó. Está aqui o telefone também. Aparecendo aí, o Michel Teles, o Nani Venâncio, a Tarde é Show. Certo, gente. Então vamos começar com música? Vamos alegrar? Vamos aí porque samba é com a gente mesmo, Meninos dos Amigos da 27. Opa, uma honra pra gente estar aqui, viu? Participando do programa. Bem-vindos, viu? Vamos lá. Favela, favela, é reduto de poetas, entre becos e vielas, poesia a Deus dará. Favela, favela, quem te conhece por dentro, sabe do teu sofrimento, ao romper da madrugada. É, né, Nani? Mas só quem vive na minha favela é capaz de chegar a aquarela, do arco-íris, apontar a cor. Enquanto o menino trabalha debaixo de sol no farol, sonhando ser craque de futebol e brilhar na linda tela. Favela, favela, é reduto de poetas, entre becos e vielas, poesia a Deus dará. Favela, quem te conhece por dentro, sabe do seu sofrimento, ao romper da madrugada. Favela, favela, é mais só quem vive na minha favela, é capaz de chegar a aquarela, do arco-íris ao oitávaco. Enquanto o menino trabalha debaixo de sol no farol, sonhando ser craque de futebol e brilhar na linda tela. Favela, favela, verso da simplicidade, favela, retrato da realidade, verdade, que não perde o seu valor. Favela, favela, na favela, nasci, me criei, na favela encontrei o amor, o meu filho é filho do fruto da nossa favela. Favela, fravela, favela, vai criador, pro morro não ter mais sequelas, proteja o povo que vive na favela. Vai criador, nosso pai é criador. Pai criador, pro morro não ter mais sequelas, proteja o povo que vive na favela. E tantas vezes vou cantar Salve o nosso irmão crioulo Por tantas outras vou dizer Que o manto vermelho e branco Vai secar meu pranto Somos 27 até morrer Salve todas as favelas Todas as favelas geral, gente Quero ver favelas seguir Quero ver favelas seguir Marofo, Grajaú Favelas Peço da simplicidade Favelas Retrato da realidade Verdade Que não perde o seu valor Artista da passarela Na nossa favela Na favela nasci, me criei Na favela encontrei o amor O meu filho é filho do fruto Na nossa favela Vamos no coral, no coral, no coral Pai criador Pro morro não tem mais sequelas Proteja o povo que vive na favela Pai criador Pro morro não tem mais sequelas Proteja o povo que vive na favela Proteja o povo que vive na favela Pro morro Bem-vindo, amigos da 27 Tudo bom, Tiago? Tudo jóia, graças a Deus Graças a Deus Apresenta aí, gente, a moçada O som... Ei, ei Tá saindo? Tá saindo o som? Aqui não tá Só um som, 3, 2, 1 Aqui pra mim o retorno não tá Mas tá tudo bem, gente Boa noite a todos E seus amigos da 27 Dá uma palavrinha, hein, Ricardo? Esse aqui é o Tiago Titizeira do violão Titizeira? Titizeira, é Conhecido como Titizeira O nome carinhoso Eu adorei O que é Titizeira? É porque Tiago, aí o pessoal Vê que é da zoeira Na quebrada não dá O nome é de Tiago É, da zoeira Ô, Tiaguinho É um Tiago da zoeira Os meninos estão falando Que não é isso, não, hein É um Tiago da zoeira Então a gente... Não, mas não, não, calma Não, 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 não Era, mas agora eu tô mais tranquilo É um rapaz sério, tá namorando? Tô, tô, tô Tô namorando Eu não ia na fita, mano Faz tempo, hein Faz tempo, já tenho filho Mudei, eu mudei Então, esse aqui é o Titizeira do violão Tiago Vamos lá com todo o respeito Que é um cara que dá um respaldo pra gente Nesses arames aqui maravilhosos Lindo Certo? Eu sou o Ricardo Rabelo E aí, Ricardo? Sou o cara que cuida da parte musical aqui da rapaziada Aqui o Fernando Rabelo, meu irmão Aê, Fer Irmão de sangue, né? Todos somos irmãos aqui Mas só que esse aqui é de sangue mesmo Você é de sangue mesmo? Aí tem o Jefferson Santiago Que é o cara que é responsável pela percussão da rapaziada Tinha que ser Thiago Sorrisão Né? Aí, tá vendo? Já pode ser artístico, né? Só no sorriso Jefferson Santiago O cara que tem a barba mais sensacional Bem cuidado É Mais fofa Isso vai com a hidratação diária, gente É Cremes aí, vocês não tem noção Tem que pentear também Tem que deixar tudo Tem todo um esquema pra deixar a barba assim Certo E aí tem o Guilherme Barros Que tentou deixar a barba igual a do Jefferson Mas ele não conseguiu, ele passou a maquininha, né? Ele tá no estilo, tá parecendo o Diguinho Que era do Catinho Guilherme Aí, ó Não aguentei, tive que tirar Não aguentei Tá bonito E o nosso coração do samba é o Márcio Santos Ah, é Márcio Que é o cara que cuida aqui das batidas fortes do coração do samba Que beleza E por que Amigos do 27? Na verdade, esse projeto a gente criou através da nossa nave mãe, que é o Pagode da 27, né? É o Pagode mesmo, já é o projeto É um projeto que já tem 11 anos Quantos anos? 11? 11 anos E a gente resolveu fazer essa vertente do Pagode da 27 Pra gente tá mostrando também Um outro lado Da gente tá cantando coisas dos outros Assim, de outros artistas E essa música de quem é que eu amei? Essa música é uma composição minha Do Nenê Partideiro, que não tá presente Que faz parte do Pagode da 27 E do Rogério Borges também, que é do Pagode da 27 Boa, hein? Então, é a verdade, né? É uma verdade E a gente acredita que, por exemplo Pra gente contar a nossa verdade Você tem que viver ela, né? Não adianta você querer contar uma verdade que não é sua Pode conviver também, né? A gente pode conhecer, né? Tá junto Exatamente Então, isso daí, na verdade Essa música, ela acaba sendo um convite Pra todas as pessoas Que têm o receio de entrar na favela Imagina! Quem tem receio, vamos falar, gente Olha, eu... Muito tempo em política também Trabalhando no comunitário Minha área é o social Eu só gosto das quebradas Eu considero a rainha das quebradas Aí vou em todas as comunidades Ando em tudo quanto é lugar Eu falo pra você O lugar onde as pessoas mais se respeitam E mais respeitam qualquer pessoa que entra lá, viu, gente? Não ninguém que tá querendo tirar também Entrar de pedido Se você vai fazer um trabalho social Se você vai conhecer, saber a história Você é muito bem recebido Esse papo de achar que Ai, não vou entrar Isso é um preconceito bobo De quem não conhece mesmo o mundo De uma pessoa que vive na comunidade São pessoas idôneas São pessoas bacanas Eu me sinto mil vezes mais seguras Dentro de uma comunidade do que fora dela, viu? O papo de experiência própria Que eu ando em tudo Qualquer lugar que você perguntar Pode saber que eu tô Vietnã Na ZL inteira Me chamou, eu vou Então, e a gente assina embaixo Porque a gente convive lá sempre, né? É, claro É um preconceito que as pessoas falam, né? É velado, né? É um preconceito velado Só que a gente A gente nunca acreditou nisso Posso falar uma coisa pra vocês? Claro Melhor domingo que existe É nas comunidades, gente O povo é feliz, o povo é alegre A gente fecha a rua Coloca a música Tem churrasco Tem fartura, tá? E muita música boa Meninos, eu adoro É isso aí E aí é o seguinte A gente criou esse projeto Arrasado Pra gente tá mostrando cada vez mais O Pagode da 27 Porque assim A Nave Mãe é o Pagode da 27 Que é o projeto nosso sociocultural Nós temos trabalho com crianças Todos os trabalhos Nós temos arrecadação de alimentos Nós temos o social É porque assim Me incomoda Porque assim As pessoas que não sabem do trabalho de vocês Quem é da comunidade é unido Vocês tem que conhecer um pouco mais A única pessoa que eu admiro fora Que eu não conheço De dentro das comunidades Que eu aprecio o trabalho dela É a Lu Alckmin, viu? Tô falando de política não Tô falando que ela é a única Que incentiva Que tem muito apoio Dentro das comunidades Incentivando sim Porque eles A pessoa que conhece as comunidades Lá dentro o povo é unido Eles se ajudam e muito Né? E aqui a gente carrega também A bandeira De defender Os grandes mestres Que nos ensinaram Entendeu? No Pagode da 27 A gente tem um trabalho fortíssimo Com os compositores Da quebrada Que não tem voz Então a gente dá essa voz Pro compositor Pro compositor tá mostrando a música dele E aqui vocês tem toda a voz Todo o espaço Olha aquele Que coisa linda Coisa linda Vou ali dar o pontapé inicial na pizza Senão não vai dar certo Deu até fome agora A gente que adora a quebrada Que conheço Ai adoro Vou mandar um beijo Pra todo mundo que eu conheço Das comunidades Desse São Paulo em peso Aqui viu gente É nóis Mano Vou pro intervalo comercial Eu volto já já Gente Me dar o som Por favor Ai meus amigos da 27 O mestre Mário Sérgio Que Deus o tem em bom lugar Muito nos ensinou Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Piscar o céu desabará Só me restam mais Mas eu tô de bom Vamos atacar né Daqui a pouco É daqui a pouco Porque agora eu tô indo embora Mas eu só vou com vocês Minhas telefone pra shows Antes da gente finalizar o programa Opa Telefone pra shows Dos amigos da 27 É 97639-1602 Com Ricardo Rabelo 97639-1602 E aí o Fernando vai passar Do pagode da 27 Que é a nossa comunidade querida Que a gente não esquece Manda beijo pra todos Viu gente Qualquer direção Eu vou no pagode lá Pode convidar que eu tô lá É o 9 8098-7125 8098-7125 Vou com o 9 na frente sempre O dia que tiver um pagodão Lá na comunidade Me chama que eu vou E agora eu vou embora Com vocês Claro Cantando Vamos lá E a gente vai fazer Como a gente faz lá Na nossa comunidade Pra poder fechar a tampa E cantar pra subir No bom sentido da palavra Aqui ó Canta pra subir Grajaú Grajaú Oh Grajaú A comunidade te canta Encanta A nossa São Paulo Tinha um povo que é Sobredor Mas o pagode da 27 Ameniza a sua dor Ameniza a sua dor Então firma a batucada Que a nossa percussão chegou Alô comunidade Alô Grajaú Terra boa Alô Marcinho Alô Gé Alô Guilherme Alô Nando Alô Rica Alô Titeceira Salve o grupo Livre Acesso Livre Acesso Tamo junto Alô Titeceira Alô 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 Alô